Palmas para Stephanie! Seduziu. Ele vai. Estefane. Foi! Papa Estefane, Papa! Papa! Para. Viu? Maravilhosa. Ei. A. Ó. Teste o microfone. Teste o microfone. Ó. Calma, não vai tanto. O cabo do menino não é tão... Tá, isso aqui, então. Viu? Qual que é o teste do microfone direito aí? Tá, mulher? Tá, mulher? Ei. Ah. Ai, obrigada. Boa noite, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? Dá oi para a Estefane, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Gostosa? Gostosa? Gosto... Olha, eu achei que a ponta de Guaratuba nunca ia ficar pronta, mas olha... Não. Eu... Eu já vi um deslizamento na 277, mas esse aqui... Mostra na ca... Olha aí. Eu achei que a obra da linha verde nunca ia ser terminada, mas... Olha, você para. A Ilha do Mel tá aqui, ó. Atenção, Estefane! Atenção, Estefane! Como é que está? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Como é que tá, Estefane? Atenção. Alô, alô. Como é que está a descida para a praia, Estefane? Como é que tá a 277? Ai, a 277 tá tudo fechada, tudo parada, não passa nada. Sim, sim, Estefane, estamos ao vivo. Como é que tá a 376? A 376! Um atrás do outro, parecendo parada gay. Nossa, não passa nada, 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 nada. Tudo trancado. Boa, Estefane. Como é que tá graciosa? Nossa, olha esse momento, a graciosa. Não, a graciosa tá igual eu, bem aberta e livre. Ó, e no final tem até um barreado. Papo, a Estefane! A Estefane, ela é muito julgada, ela é muito julgada pelo que ela faz. Conta pra galera aqui qual é a tua profissão. Ah, então, eu tenho várias, né? Você sabe que eu sou tipo o Július, sabe? Ah, tem várias profissões. Conta pra galera aí. Não, 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 por causa do cacete. É, Július. Não, eu sou igual o Július, eu tenho várias profissões. Eu trabalho com final make. Dois e três. Três. Eu trabalho com final make, né? Faz muito tempo que é influencer sabe. Sabe o que é final make? Não sabe. O que é final make? É maquiagem final. Eu trabalho maquiando defunto. É sério, na funerária. Não, cada dia um cliente diferente, coisa maravilhosa. Você pode fazer qualquer merda na cara do cliente que ele não reclama. Maravilhoso. Ó, corta, corta ali o gole. Viu, Estefane, nós estamos aqui para chamar dois casais para participarem da roleta KTO. O que é swing? Tá loucona? Deus me livre. Confundi. Viu. Tá, agora fica com esse microfone aqui que eu tô preso nesse microfone. Tá, pegue no meu. Quem que tá apaixonado aí? Pode vir os dois. Palavra, o casal, o gaúcho! Ui! Vocês dois, pode vir, pode vir. Palavra, o casal! Ó, temos brinde KTO e Cenzão no Pix. Ah, isso que ajuda, amor. Brinde KTO para o casal Justin Bieber e Larissa Manoela. E temos o casal ali, Primo Rico e Maíra Cardi. Pode ficar aqui, amor. Você tava de pé, duzentos, você tava de pé aí, eu não vi, você tá tão baixinha que você levantou e eu não tinha visto. Eu vou dar um brinde KTO para você só pelo esforço. Dá um brinde KTO para ela e só pela tentativa. Pelo tamanho da um chaveiro. Ô, Zanata, entrega para ela ali, faz um takezinho, a câmera pegando e levando lá, patrocínio, patrocínio. Zanata Produções, senhoras e senhores, Zanata Produções. Ah, eu vou te dar um brinde da KTO, hein? Olha só aqui, olha que bacana, olha no vídeo como fica legal, olha a mão do de Cameraman, olha. Ei! Ela pega lá! Aqui é de verdade, não tem mentira. Temos aqui o casal Juma e Larissa Manoela e... Quem que eu tinha que falar? Quem é você? Vem aqui, primeiro casal um. Casal um. É a versão magra, a versão gordo. É a mesma pessoa, cara? São as mesmas pessoas, porra! Viu? Vocês vão engordar e vão ficar daquele jeito. Cara, são eles do futuro, Cris. Olha lá, olha lá, olha lá. Calma, volta você, vem só os dois caras para cá primeiro. Só os brothers, só os brothers. Só os caras primeiro. Olha lá, olha lá. Você é eu? Eu sou o terceiro, olha para frente dos três, dos três. Olha aí, os três. Ele é o pai! As duas, as duas, vem as duas, vem as duas para frente. Caraca! Uma da igreja universal e uma... Vem, Stephanie, aqui fazer a terceira. Aqui, olha lá na frente, sorriso para frente. Pega no meu microfone. Sorriso lá na frente. Segura aqui para frente. Rapaz, você vê que o relacionamento... Pode voltar para lá. Vai ver o primeiro casal de novo? Não. Obrigado, gatinho. Trocou, não trocou? Trocou, trocou? Trocou? Quase trocaram, quase que trocaram, homem. A amiga era ruim. Quer ver? Dá um passo para trás, você dá um passo para trás. Dá um passo para trás. Cuidado aí. Venha de branco aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. É, não, não. Sente lá. Está vendo como tem uma colmeia de pessoas que se gostam? Do mesmo rosto, do mesmo jeitinho, do mesmo... Ah, eu gosto do Justin Bieber, do Batel. Esses caras aí, brother. Ah, eu gosto das menininhas. Baby, baby, baby. Começando mais uma Roleta KTO! Roleta KTO, oferecimento KTO. Use o cupom ALORILOJUNIOR e você ganha 20% de bônus. É, quem é você, moça? Meu nome é Rafaela. Rafaela casada com o... Esqueceu. Esqueceu. É que esse é o amante. O de pelotas. Viu? Ele é de pelotas, velho. Bah! Ó, ele gosta. Pelotas em espanhol. Você sabe o que é, né? O que é? Cala a boca! Relacionamento, quanto tempo é resolvido, pá? A gente tá noivo. A gente vai casar ano que vem. Não, tá. A gente... Viu? Não estrague o sonho do ser humano. A gente nasce, a gente vive a vida, a gente procria, e a gente morre. 90% transpiração e 10%... 99%. Deixa casar pra se fuder, fiam. Você ama o... Vitor? Você ama o Vitor? Sim, muito. Oi, Vitor. Eu te amo. Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo Não! É a paixão que não tem fim Todo dia, todo dia Cala a boca! Eu quero isto Fala meu fim Não, vocês vão girar a roleta. Roda! Vai valer... Se vocês forem os mais carismáticos da noite, Sem pila no pix Pra ajudar no docinho do casamento Ou na solteira de despedida Casal dois, mesma coisa Não, ela tá bêbada Deixa o casal dois Quero apresentar eles aqui primeiro Tá bom Olha lá que bacana Olha lá que casal bacana Vocês Larissa Marcos Você gravou no erro Vocês tem algum talento especial Vocês dois Que eles fazem Só vocês conseguem fazer ou não? Vocês falam lá Isso aqui Só nós conseguimos fazer Peidar com a orelha E eu peido Imitar uma urna eletrônica Eu sei, ó Todo mundo tem algum talento É verdade, né? Quer ver quem tem um talento maluco aí? Sempre tem, ó Ah, o silêncio agora Quanto tempo de relacionamento? Um ano Vocês quanto? A gente tá com cinco É É o quê, né? Quem aqui decide felicitar, né? Você vê pelo sorriso, né? Você vê pelo sorriso, né? Um ano feliz É O nosso primeiro date foi aqui E o último, pelo jeito, também, né? Porque é um desânimo Depois de um ano Da Larissona Manoelona, né? Mas ela é assim Ela não coloca muito expectativa Coloca muito expectativa? Coloco Mas... Não Aí você me complica Tem dias que a noite é foda, meu irmão Ele todo pomposo lá atrás Ali dá cinco anos Batateando Aqui um ano É porque quanto mais Quanto mais tempo Por exemplo, cinco anos O assunto cu já entrou na roda Um ano, fi É passar batido E que você é foda Vocês São pessoas de verdade Ó, vamos girar a roleta com a T.O.A. então Eu tô tocando o barco aqui Vocês vão ver Eu acho que as mulheres giram, né? Sim As mulheres giram? Sim Eu, hein, gente? Que isso? Eu, hein? Sim, mulher Ô, vereadora Vereadora Levanta aí Puxa a manhãada Atenção, vereadora Olha a candidata Paula Marçal Vereadora 69, 69, 69 Atenção Primeiro temos a Juma Quer causar briga? Fala pra mais velha primeiro Você não chama mulher de velha É só otária Eu sou mulher também, querido Você é mulher Já ouviu falar em multiverso? Para o ímpar, as duas aqui Eu quero rivalidade Vai lá, vai lá Eu quero rivalidade entre mulheres Aqui não tem sororidade, o caralho Sororidade é a camisa do meu pau Viu? Quero rivalidade Quem perdeu? Não, vamos ver Ô, Zanata Caralho, deixa o Zanata trabalhar aqui, pô Aqui, ó Lê na lenda do YouTube ali As duas Juma, vai Para o ímpar Par Um, dois, três Quem é ímpar? Quer começar ou quer per... Quero começar Então pau na máquina Atenção, DJ Ela tirou Atenção, mãozinha pra cima Momento de tensão Nesse momento agora Atenção Larissona, Manoela Girando a valentão Valeu Atenção Vale uma polenta O gordinho gostou? Ganhou a polenta Juma, pode girar Juma Pega no pau, vai com força Atenção O cara não confia O cara não confia nela O que que essa louca fez aqui? Você acha que é melhor? Então gira você Quero ver o que que você ia ganhar Atenção, Justin Bieber Vai lá, Justin Bieber Foi, girou, Justin Bieber Cara, nunca ia em bosta nenhuma Irmão do Justin Irmão do Justin Vem No meio ganhei a Stephanie Ganhei a Stephanie Cara, vou ter que mandar embora A Juma e o compadre Tchau Pode, vai, gira Passa a vez Desce a Juma e o Justin Bieber Quem é que o casal Que é quem aqui? Quem que é quem? Quem que é de quem? Nós Eu acho que trocou, hein, mano É que os dois tem Juma, você perdeu já, Via Você perdeu Não, agora lá Sai daqui o casal Juma e Justin Bieber Dá lá um brinde da KTO pra eles lá Dá um brindezinho e tal Ó, vou dar um boné pra você Piazão Obrigada, amor Ó, que amor é esse? Tá bêbada, hein Você, ó Ó, ela tá loucona já Um chaveirinho pra você Um boné pra você Obrigada Ó, isso aí é assédio, hein Cuidado, hein Me liga, gatinho O que você ganhou mesmo? Quem ganhou polenta? Foi você E você ganhou o que? Você não girou? Trigreferidio Então gira de novo pra ver Já que vocês ganharam polenta Vamos ver Gira Eu não tenho nada que ver com a minha mão Piada do Lorino Não Já escutaram uma hora de piada O cara que é impossível ter apelido? Ah, mas essa eu não posso contar Piada Hoje é muito censurada As piadas é tudo muito censurada É porque na minha vila Então fiquem aqui de camarote É porque na minha vila Não, mas é verdade Todo mundo tem apelido É, lá pro lado de Timagia Essa é de Timagia É o bar do Guspo Grosso Eu vou contar essa piada Mas eu vou ter que dispensar vocês aqui Porque eu não posso fazer o merchan Eu vou contar com essa piada Calma não Vocês ganharam a polenta Viu? Manda a polenta lá, alemão Pra turma lá Naquela mesa Lá, ó Onde é que vocês estão? Qual mesa vocês estão? Ah, lá ou lá? Ó, a polentinha vai chegar E o brinde de cateró Pro casal Palma pro casal Senhoras e senhores Aqui, ó Levaram o casal Olha que bacana Isso aí Já sei o que eu vou fazer, hein Ó Não tô com o bote azul, hein Não tô com o bote azul Ô, bigode Melhor, vou fazer um pix Pra quem tiver o melhor talento Aqui no palco, ó Sem pila no pix, hein Mas tem que ter um talento foda Eu super sei Ó, vamos encerrar o merchan aqui primeiro Cateó, senhoras e senhores Palmas Levou aqui O bonezinho Cateó pra você Viu? Coloca pra combinar com a roupa Só pra não ver Abra aí Aí, ó Cateózinha Papum Inverninho Papum aí, ó Receba Sim Dá-lhe Cateózinha Senhoras e senhores Obrigado Cupom Alorino Júnior 20% de bônus Esse aqui é da galera Receba Melhor talento Senzinho no pix Vem aqui Você O que que você faz? Calma lá Você canta? Quem mais tem um talento exótico? Não é só canto Não é só cantor Tem que ter um talento absurdo Eu juro Eu O que que você faz? Quem mais? Quem aqui? Eu Um concorrente O que que ele faz? Imita as pessoas Palmas pro imitador Vem cá imitador Temo pra encerrar Pode subir Pode subir Você imita? Pode ser Olha eu sou Palmas pro imitador Vem pra cá Cantora Você canta? Você acompanha? Fala pela música lá Que música que é? Quero só ver Cagadão Ó Se ele imitar É uma bosta Mas você é bom imitador? Você é bom imitador? Você é bom imitador? Olha aqui Vai tomar leite conectado Que isso? Ai Eu tô com ru Como é que tá você? Tudo bem? Como é que é seu nome? Marcelo Marcelo com a caravana Da onde? Puta Aquelas vagabundos lá Que me tocharam aqui Sem dizer porquê Colombo Colombão Viu Colombo? Cadê a caravana de Colombo? Você imita todo mundo Não Atenção Você quer fazer Atenção Sem pilinha no Pix Lógico Você não nem vem aqui né fia Se não for pra dar prêmio Eu nem piso aqui Se não for pra vocês Saírem felizes Eu nem saio de casa Qual o seu nome? Marcelo Marcelo Imitarei de quantos anos Marcelo? Vocês ensaiem depois Que aqui tá atrapalhando tudo aqui ó Viu? Imitarei de quando? Uns 20 anos né 20 anos Atenção Na imitação Marcelo? Marcelo Quem é o primeiro imitado? Tá ruim Só pra vocês não Não Tá certo ó Jair Messias Bolsonaro Atenção Marcela Com você Mas eu vou imitar o que aqui ó Eu vou imitar o que aqui ó Parceiro O que que você acha de Curitiba Bolsonaro? Uma maravilha Muito gostou daqui Inclusive nosso parceiro aqui na polícia aqui meu amigo que ficou um tempão aqui né O Previdente O Previdente Lula Quem que você achou de Curitiba Lula? Eu tenho nove motivos pra falar do Previdente Silvio Santos Silvio Santos O que que você achou da passagem? Mas vou rir pra você Vem pra cá Oi Você é bonito Cadê de perto? Você é bonito No duro Da Atena Como é que tá sendo a candidatura da presidente do Brasil aí? Eu da Atena não sei Palmas Palmas Marcelo Palmas Fica ali Pitty Quem não tem teto de vidro Já tira a primeira pedra Boa Essa mesmo? Ela vai cantar essa? Eu vou fazer a guitarra Eu vou fazer a guitarra Vai cantar essa? Ah bom, que susto É essa? Mas não é essa não Calma aí, calma aí Vamos arrumar Tempo para Pitty Como é que é o início? É o início Não é complicado I believe that children for a future Did that wait a light and in the way Show the morning beauty they possess inside Give me the sense of pride To make it easier Let the children light part Remind me how I used to Refrão I decided long to go on And never to want We made it one shadow With our face With our succeed I listen to live As I believe No matter what They take from me The great victory To wait My dignity Because they're great Pronto É, eu acho que você se fudeu mesmo aí, né? É, companheiro Você se fudeu aí mesmo Palma aqui pra ele Aqui, fisquerdista Porra! Hoje não deu certo, companheiro Vai ficar só o leite coletado Eu gostei Eu gostei de você cantando Achei muito bacana Eu senti falta De uma brasilidade Me dá um risão E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disparção das evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser De mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade E que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Obrigada Qual que é o Pix? Eu acho que tem que duplicar agora, hein? Nossa, que gogó, hein, gurião? Vai mais? Não Ó, eu vou roubar do Urkut aqui Acho que eu nem vou mais cantar aqui O Pix que ia ser pra ele O Pix que no início a gente prometeu Que ia ser pra ele Vai ser pra você Chama! Cada um sente no coração E manda lá Calma lá Ó Vou te mandar meu Pix aqui, ó Vou mandar até um a mais aqui Que não tá no script Qual que é a chave? Se for CPF O Serasa tá aí, viu? Não, eu tô em dia Sou pobre, mas sou limp Ó, o galera com o celular na mão ali Acho que vai rolar um qualquer coisinha, hein? Tá com alguma quantinha de luz atrasada, não? Dois reais, três reais, já ajuda Que conta tua que tá atrasada? O Serasa tá ali, né? Tá mesmo? Boletinho, pá Errou um meizinho Ah, passou junho batido É, tô ligado Ah, junho comeu batido Qual que é a chave? É, CPF Lentamente, sem som nenhum Pra ver quem toca no coração Trezentos e setenta Trezentos e setenta Setecentos e dez Setecentos e dez Trezentos e setenta Setecentos e dez Tô sentindo aí, hein? Dois, dois, oito Aleluia Dois, dois, oito Nove, cinco Nove, cinco Repetindo Trezentos e setenta Setecentos e dez Duzentos e vinte e oito Nove, cinco Ai, meu Deus Separa, que trezentos e sete Ela deve ter uns trinta e cinco Trinta e sete Ó, eu mandei lá Agendado, tá? Quarta-feira Brincadeira O meu tá lá Então, pra nós ir embora Ao som de boato é azul Olha Aí eu vou fazer a segunda voz Senhoras e senhores Kate Caroli Mente de amor Procure remédio Na vida noturna Como a flor da noite Tem uma boate Aqui na zona azul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Laiá, laiá, laiá Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora E o quê? Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Galera, na capela Assim todo mundo Saí de que jeito Se mediu Vou voar A minha voz Muito vagamente Eu vou voar Sua galera Com a boate Aqui não for a nada Sem violão Sem nada Eu bebi Demais E não consigo Me lembrar Se quer O quê? Se é homem Se é mulher A flor da noite Curitiba, correti Muito obrigado Poupa quente Quero ler A flor da noite 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 Tchau, tchau.